Esta é a praia de Itaguaçu, uma linda praia localizada no continente de Florianópolis. Reza a lenda que bruxas resolveram fazer uma festa na beira da praia, porém esqueceram de convidar o diabo. O diabo, por sua vez, furioso, resolveu transformar as bruxas em pedras. São essas pedras que estão até hoje ali, para quem quiser contemplar um lindo pôr do sol. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho